ALEXANDRE XR8300 Continuando aqui o passeio em boa viagem Mas foram 3 se atrapalhando ao mesmo tempo Eita que onda Bem arborizado aqui o bairro Legal viu Até dava para eu ir ali pela direita mas Como deu para eu me encaixar aqui Melhor Então salve aí para o Queiroz ES E aí Queiroz estou na área viu Luiz Carlos, AlienMotos Estou aqui na área E para o Pedro né Canal Laranja Mecânica E aí turma Outro salve para o Clebson Barros Se não me engano teve uma época aqui que não era permitida esse sentido Mas agora é Bastante gente aí no parque Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL